Música 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 É a Dony Valeu Bil É a Top Música As carreiras aí Eu me nasci duas carretas e não ia só Olha eu me nasci aí Aqui está o caminhão atolado, esperando o trator vindo de atolar. Tem que ter mais uma caminhão de venacia. Agora aqui é a Rádio Maracujinha no mar. Aqui é o Rio aqui, passante de água. Olha que maravilha! Rádio Maracujinha no mar. Matar, paga, só se propaga. Mesmo assim eu sou assim, sei que se fraga. Porra eu sou bem menor, nas notas do menor. Sei que se fraga, quem vem nem paga. Vale sua nota, tio resposta. É a proposta, trampando mês a mês. É a proposta, demorei mô cota. Trabalhei demais. É de três para cima que eles levam. 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 É de três para cima que eles levam.